Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo tranquilos? Opa! Viemos para mais um programa sobre o Amapá, a terra que acaba. Isto mesmo, Amapá, na linguagem tupi, quer dizer terra que acaba, em referência a uma das partes extremas do território brasileiro. E hoje nós vamos continuar a contar a história do Amapá, nós que estamos no início do século XVIII e vamos até o ano de 1900, nos aproximando, portanto, da formação recente do atual território do Amapá. Antes, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo nas redes sociais e deixar um comentário. Tudo isso nos ajuda a crescer. Muito obrigado! E hoje nós vamos falar alguns dados gerais sobre a capital, o Amapá, além, é claro, de concluirmos os problemáticos dados sobre a violência do Estado. Muito preocupante a questão dos estupros e a questão do narcotráfico. Vamos lá, então? Depois de ter feito esta apresentação, nós sempre os deixaremos com o texto base, apresentando a terra que acaba, o nosso querido Estado do Amapá. Vejam, então, os dados gerais. Nós, hoje, estamos concluindo as informações sobre os dados gerais. Depois nós vamos terminar a história e os fatos recentes. Vejamos, então, os dados que concluem o nosso estudo sobre a violência. O índice de roubos é elevado, porém, está na média do país. São cerca de 500 roubos por 100 mil habitantes. Número de furtos um pouco menor, cerca de 300 por 100 mil habitantes. O índice de estupros é bastante preocupante. São 45 por 100 mil habitantes. Quer dizer, um índice anual bastante elevado. Uma vez que o Estado tem 800 mil habitantes aproximadamente, você vê que o número realmente é bastante significativo. Os delitos envolvendo drogas ainda mais preocupantes. Nós temos 56, isto, evidentemente, aqueles que são notificados, por 100 mil habitantes. A capital, como sabemos, é Macapá. O habitante é o Macapaense. A sua população recentemente ultrapassou os 500 mil habitantes, o que lhe dá a posição de número 51. Sim, é o 51º município mais populoso do Brasil. É uma posição interessante, já que o país possui 5.570 municípios. Hoje, a cidade tem cerca de 143 mil veículos. O prefeito, terminando o seu segundo mandato, é o professor Clécio Luiz Vilhena Vieira. Quando foi eleito no primeiro mandato, era do PSOL. Atualmente, é da rede. E foi o primeiro professor da história do Brasil a assumir a administração de uma capital. Atualmente, a cidade conta com 23 vereadores. E ela foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1758, em plena disputa do Brasil, da Espanha e da França, por este território. Agora, nós vamos, evidentemente, prosseguir com os dados históricos, uma vez que nós concluímos, ao longo destas primeiras aulas, todos os dados gerais do estado do Amapá, como nós fizemos com as unidades da federação anteriormente trabalhadas. Então, vamos lá. A mais ousada tentativa de ocupação francesa ocorre em 1697. Lembrando que, ao norte da terra que acaba, nós temos o país das águas, a terra das águas, como os tupis chamam as guianas. Na linguagem tupi, quer dizer o ayuana. Enquanto os franceses ocuparam a porção da guiana, que é chamada de guiana francesa, os portugueses vão se assenhorar daquilo que hoje nós chamamos do Amapá. Porém, a disputa vai continuar por mais 200 anos. Porém, ao assinar o Tratado de Utrecht em 1713, a França reconhece a soberania portuguesa na região. Reconhece, mas não quer dizer que deixa Portugal em paz. Após a assinatura do Tratado de Madri, este feito com a Espanha em 1750, Portugal passa a defender a região. Inclusive, aí nós temos uma curiosidade, porque é construído, a partir de 1764, a fortaleza de São José de Macapá. Esta é a maior fortaleza construída no Brasil colônia, que foi de 1500 até 1822 e que foi inaugurada em 1782. Com essa demonstração de grandeza e força, Portugal mostrava aos interessados, a Espanha e a França, que tinha efetivamente interesses sobre a região da terra que acaba. Até o último quarto do século XIX, o Amapá permanece pouco mais do que uma praça de guerra. Sem atividade econômica relevante, até que a descoberta de ouro em Calçoene, que é uma cidade do centro-norte do estado, desperta, evidentemente, a necessidade de ocupação e de povoamento. Então, isso marca o interesse efetivo pelo Amapá, que à época pertencia à província do Pará. Disputa com a França, no século XIX, o Amapá permanece integrado à província do Pará, e em conflito com os franceses pela posse da região entre os rios Oiapoque e Araguari. Exatamente! A França reivindicava uma área que hoje é mais da metade do estado, indo do extremo norte, a foz do rio Oiapoque, até o importantíssimo rio Araguari, onde posteriormente se descobriria muitas jazidas de piroluzita, o minério de manganês. Esta área que corresponde a quase metade do atual território do estado. A questão só se resolve em 1900, com a participação ativa do Barão do Rio Branco, com o parecer de uma comissão de arbitragem em Genebra, na Suíça, que confirma os direitos brasileiros sobre a área. é uma das nossas questões territoriais. Lembrando que, em 1943, o Amapá é desmembrado do Pará, tornando-se território. Em 1988, ele se torna estado. Mas essa história nós deixaremos para contar no próximo episódio, no próximo programa da Terra que Acaba. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo lá. Tchau!